Fala malandragem, beleza? Se liga aí galera, consegui finalmente ganhar minha primeira arma de evento galera Se liga aí na barracuda, conseguimos aí, conseguimos, 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 conseguimos Ganhar ela aí ó, é logicamente que ela tá fraca né rapaziada Né? Mas pelo menos conseguimos ganhar cara, pelo menos conseguimos ganhar É 200 fragmentos, 300, 500 e 900 galera Deixa eu trocar aqui pro minha Tanato, porque a Tanato cara, querendo não, ela é mais forte, tá no nível 5 né? Mas depois a gente vai tá... vai tá... deixa eu ver aqui um negócio aqui Vai tá mais forte, deixa eu rodar essa porra aqui também então Beleza, galera, vamos puxar uma partida aqui, vamos ver se vai ser rápido pra puxar a partida Vamos ver aqui, vamos puxar uma partida normal mesmo Aí, ó, já achou Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida galera Vamos que vamos Pô, finalmente cara, primeira arma galera que eu tenho de evento tá Foi a barracuda, primeira arma, não tem nenhuma outra arma Eu tenho assim, é... eu tenho armas aí que tá quase conseguindo pegar Mas, é... arma realmente minha de evento eu não tenho cara Primeira arminha aí Agora é só a gente tentar evoluir ela Acredito que no nível 4 já dá pra gente jogar com ela já Eu acredito No nível 4 O bom nível 5 né cara, nível 5 que é bom Mas eu acho que no nível 4 já dá pra dar uma brincada já Vamos lá Beleza Beleza Boa Eu... 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 eu curti um pouco essa Dolores cara Eu curti pra caramba essa Dolores Nossa mano Ela arregaça galera Essa Dolores ela arregaça velho Nossa cara Quase filhão, quase que você vai Dá pra ganhar essa partida aqui velho Dá pra ganhar, dá pra ganhar galera Opa, opa, opa Me fodi Ah Beleza Matamos 7 cara Matamos 7 Vamos ver se a gente consegue matar aí uns Será que dá uns 12 cara? Eu acho que dá hein Esse aqui já... eu vou pegar A Dolores Ah, desgraçado velho Eles vão virar a partida ainda galera Virou hein Virou a partida Viraram a partida Não pode não cara Esse fluxo aqui embaixo cara Ah, vacilei mas deu certo Toma Galera, vamos perder essa partida aqui cara Porra, aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí é sacanagem Dava pra gente ganhar essa partida aqui fácil velho Tamo ganhando Nossa mano Aí, essa arminha ela tá destruindo hein Ando em licuadora Nunca sei falar o nome dessa arma cara Nunca sei falar o nome dela Mas beleza Vamos lá galera Vamos lá Beleza Vamos lá Vamos lá que dá Matou de Tanato Matou de Tanato Cadê Ah, acabou já Porra, tô viajando aqui Sacanagem galera Sacanagem Não gostei não hein Não gostei não Mas rapaziada Deixa aqui em like aí Pela Barracuda Beleza Tamo junto aí A Barracuda é nossa agora galera Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo